Oi, linhas! Tudo bom? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês... Nesse vídeo eu vou contar pra vocês quais foram os itens que eu mais usei nos primeiros meses do Levi. Então, se vocês querem ver como vai ser esse vídeo, continuem assistindo. Ah, e se tu já tá aqui, aproveita e já deixa o teu gostei ali embaixo, te inscreve no meu canal se tu ainda não é inscrito e ativa o sininho pra te sempre receber notificação de vídeo novo. Bom, o primeiro item que eu quero falar é o item mais básico, fralda. Todo mundo fala, compra fralda, não economiza em fralda e, sério, gente, compra em fralda. Fraldas, fraldinhas, fraldas de todos os tamanhos, fraldas grandes são super úteis. Porque o bebê, ele vai mamar, tu vai te sujar, teu peito, principalmente nos primeiros dias vai estar cheio de leite e aí tu vai precisar de fralda. Então vai por mim, fralda nunca é demais. O segundo item, esse item que não é muito conhecido ainda, mas sério, gente, é salvação. Principalmente pra gente, assim, nos primeiros meses que a gente quer sair com o bebê e eles são pequenininhos. Por exemplo, no shopping, que é um lugar público e tu precisa, porque a gente precisa sair. Vamos combinar que, assim, às vezes a gente chega num lugar e as pessoas Nossa, mas ele é tão pequenininho, tu já vai com ele aqui. E, poxa, às vezes a mãe precisa respirar, sabe? A mãe precisa ir, sei lá, num lugar onde tem a gente, porque a gente já fica o dia inteiro em casa cuidando deles. Não que isso seja algo ruim, não, mas a gente precisa respirar. Então, esse item aqui que chama Baby Shade, um item super interessante. Ele serve tanto pra carrinho, quanto pra te amamentar o bebê, né? Tu coloca, tu veste ela assim, ó, como seria vestir. Tu veste ela assim. Opa, já descabelei. E aí, quando tu estiver num lugar, ou tu leva junto, né? E aí tu vai botar o bebê aqui embaixo e vai proteger ele pra amamentar. Não que tu necessite tampar o bebê pra amamentar, mas eu acho que é até uma proteção pra ele num lugar público, entendeu? Vai te proteger ele das pessoas que são, às vezes, sem noção, né? Que tem bastante. Nossa, como a gente sofreu, assim, nos primeiros meses do Levi com gente sem noção. E também pro carrinho, gente. Pro carrinho. Pra ir pro shopping, isso aqui foi salvação. E ainda usando a Baby Shade, teve gente que vinha. Ai, nossa, tem um bebê dentro, deixa eu olhar. Sabe? Uma pessoa que nunca viu a gente na vida. A gente já coloca essa capa pra fugir de gente assim. E mesmo assim, às vezes, acontece, né? Mas é uma super proteção, vale super a pena. E eu super indico pra vocês adquirir a Baby Shade. Terceiro item que eu acho que foi, assim, indispensável, né? Nos primeiros dias do Levi. Foi a almofada de amamentação. Talvez algumas não conheçam. É esse item aqui, ó. A gente coloca ela em volta. Nossa, quase bebe a mamadeira. Assim, temos uma mamadeira. Esse cenário de vídeo, porque, né? O bebê tá aqui, daqui a pouco ele vai pedir. Coloca ela em volta. E o bebê, ele fica aqui. E tu consegue descansar o teu braço. Nos primeiros dias que a gente tá com a barriga ali dolorida. Se tu fez cesárea ou parto normal. Tu vai precisar desse suporte. Quando a gente faz cesárea ou tem o parto normal. A barriga, ela fica mais sensível. E aí o bebê fica aqui em cima. A gente não força a barriga. E, sério, é a salvação do universo. Eu até gravei uma matéria pro SBT. E eu falei, eu não sei como as mães de antigamente sobreviviam sem a praticidade que a gente tem hoje em dia. Porque é uma praticidade sem fim. E mesmo assim ainda é tão complicado. É tão difícil de viver esse turbilhão de sentimento, né? Mas, graças a Deus que hoje a gente tem essa praticidade. E graças a Deus que nossas mães eram fortes o suficiente também pra conseguir superar as dificuldades que elas tinham naquela época. Quarto item. É um item também que é indispensável. Todos esses itens são indispensáveis, eu acho. Se tu tá grávida e tá me assistindo, sério. Não pensa em economizar nessa parte. Porque, às vezes, a gente gasta com coisas tão desnecessárias. E economiza nessas coisas que são bem necessárias. Quarto item é almofada pra banho. Tem vários tipos. Mas, assim, compra a que tu achar melhor. Dá uma segurança enorme. A gente foi comprar só depois que o Levi nasceu. Então, nos primeiros dias eu dei banho nele sem almofada. Foi bem complicado. A almofada, ela dá uma segurança, sabe? Porque tu pode largar o bebê ali e ele fica confortável. E tu fica com segurança de dar o banho nele sem aquele medo de, tipo, Ai, meu Deus, se ele resbalar ou se ele escapar, sei lá. A almofada, ela dá essa segurança pra gente que, sério, vale super a pena. É um dos itens mais importantes. E o quinto item foi um achado, assim. Eu vou deixar todos os dados, tá? As informações aqui embaixo pra vocês. É o ninho redutor. Ele é enorme. Não sei se eu vou conseguir mostrar detalhes, mas eu vou deixar fotos. Ele é um ninho que coloca o bebê aqui dentro e ele reduz mais do que isso aqui. Ele já tá bem esticadinho porque o Levi já cresceu, né, gente? Eu coloco ele aqui dentro ainda. E nos primeiros dias o Levi dormia nesse ninho redutor no nosso meio. Porque a gente tinha medo, né? Aquela insegurança dele dormir no nosso meio e ia acontecer alguma coisa, Deus o livre, né? Quando a gente viu que o ninho realmente protegia ele, a gente começou a colocar ele aqui pequenininho no nosso meio e ele dormia. Ele ficava no sofá, ele odiava dormir no berço, sabe? Eu acho que é aquela questão do bebê tá acostumado com a barriga da mãe. Eu colocava o ninho redutor dentro do berço dele e aí ele ficava tranquilo, dormia. É super recomendado. Eu vou deixar aqui pra vocês o nome da loja, tudo direitinho, o usuário no Instagram, caso vocês queiram comprar. Então o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil pra vocês. É isso, não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, te inscreve no meu canal se também não é inscrito e ativa o sininho, né? Porque se tu não ativa o sininho, tu não recebe notificação quando tiver vídeo novo.